Ele que marcou uma geração com os sucessos que fizeram e faz sucesso até hoje. Hoje te encontrei sem querer. E MP Produções apresenta. Chegou a hora da revanche então. Show Nacional com Santorini. Esqueça lá, procura seu caminho. Que hoje eu tô bem melhor sozinho. Sábado dia 9 de fevereiro na Nova Prime em Mirassol do Oeste. Cabelo cortado nos panos perfume Ferrari Black. Santorini. Cantando seus maiores sucessos. Agora chegou a vez do sertanejo comandar a noite da Nova Prime. Santorini. Em um show consagrado em todo o Brasil. Tchau, tchau.